Todo mundo que fala de algum tipo de entrega, de transporte, pequeno ou grande, a gente já fala, pede o Lalamove. A Lever é a união de dois amigos, sempre quiseram empreender, trabalhar e construir algo. A gente vem pra marcenaria, executa o serviço e daí começa a preparar pra entrega, né? E a Lalamove, ela ajuda muito. E é muito simples, abriu o aplicativo, chamou, ela vem e atende. Quando a gente começou com a marcenaria, a gente chegou no ponto de a gente não ter um carro grande pra transportar grandes mercadorias, grandes entregas, grandes móveis. Começou a usar uma vez pra fazer uma entrega, segunda vez, e quando a gente percebeu, dia sim, dia não, a gente tá usando o Lalamove. Praticamente completando quase cinco anos de trabalho, eu acho que é o tempo que a Lalamove tem hoje no mercado, e a gente tá praticamente desde o começo. Você que tá começando o seu negócio, sua marcenaria, qualquer outra área, eu indico muito a Lalamove porque atende super bem. Flexibilidade e a tranquilidade. A gente já chegou a contratar caminhão, que entregou um apartamento completo praticamente, três dormitórios. E a gente já contratou motoboy pra levar uma etiqueta que tem dez centímetros. Além de você ser mais rápido na execução, você ainda surpreende o cliente. Porque o cliente tá esperando em dois, três dias e você entrega no mesmo dia, dentro de uma hora. Só tem uma opção, é Lalamove.